E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif e estamos aqui hoje para mais uma corrida Wow Ride Extremos E eu estou aqui com o Vitor, né? Vitor 95, opa, e aí Vitor? E também com o Udrizy e o Major lá, meus amores E aí, tamo lá Deixa eu ver se o Vitor é da Patifaria ou não, o Vitor é da Multic Pô, peraí, fiz errado É, pá, agora você é uma galinha? Uma galinha Eu no vídeo dos caras eu sou um peru, a louca O Drizzy é um veado e agora o Major é um galo Como sempre, Drizzy Como sempre, Drizzy escolhe ser um animal com tendências, né? Com a bunda empinada Com a bunda empinada Ui É homofobia, vocês sabem que isso é crime, né? Ficar me bulinando assim é crime Hum, tadinha Eu estou chateada A louca Vou vencer a corrida agora só de raiva também Nossa, não bustei, não bustei Nossa, o Drizzy é muito cuzão, né, velho? Ele é, ele é Eu que sou cuzão Caralho, puta puta Eu perdi o checkpoint, gente, perdão Caramba O cara perdeu também, ele fureu na minha frente, quase me fudeu, mano Ficou parado na minha frente Caramba Ai, que merda Já me ferrei, já no começo da corrida, eu sou muito burro, mano Me foderam A gente estou avançando O Patipo se fudeu e fudeu todo mundo também Parou no meio da corrida Deixa eu o checkpoint Eu estou aqui jogando sozinho já? É que assim, eu vou confessar, eu mirei no André, né? A louca, o Patipo tá aqui Ai, caramba O que, você mirou em mim pra parar? Você não botou tanto à frente? É, pra te bater, não, você estava na minha frente Eu falei, vou jogar em cima dele, né, pra fazer essa curva Só que aí eu errei você e errei o checkpoint Caralho, como assim? Aí já é, Luiz Então, só que o dia que eu fui nessa pista Eu consegui fazer o wallride dela, velho Aparentemente ele cruza o corpo de um Caralho, eu não sei mais aqui, mano Como é o wallride aqui? O que tem que fazer aqui, velho? Tem que chegar no wallride, eu também não faço ideia Eita, porra Ah, já achei, já Ah, o Patipo já jogou esse aqui Não joguei não, vou até ensinar porque eu sou muito legal Mas é por aí mesmo Olha, olha, o mate já foi, ó Ah, fui, eu tô aqui embaixo Ok, vamos tentar de novo Ah, tem uma rampinha aqui, bem colocada aqui no cantinho Sim, tem uma rampinha ali Só que ela te joga mais pra baixo do que o que você precisa ficar Vamos tentar novamente Nossa, quase acertei, velho, meu Deus Vamos lá Caralho, o carro fica de lado Nossa, é muito difícil Gente, olha o que eu consegui fazer, gente O que? Olha pra cima o mapa, Tiff Você parou em cima do negócio, no mínimo Ah, caí Nossa, que mapa difícil, mano Caraca É difícil, o wallride é gigantesco, velho Ah, pra que a gravidade, né? Vamos lá Agora vai, agora vai, agora vai Caralho, pior que... Nossa, vai ser impossível fazer isso, mano Nossa Wallride tem curva no meio do wallride Ai, eu acho que eu explodi, hein? Um quilômetro de wallride com curva A pista inteira é wallride, velho Você tá maluco É É impossível isso aqui Vamos lá Caralho, não tem como, velho Não, eu consegui entrar duas vezes no wallride Então não é impossível, velho Eu também Não, é impossível ficar no wallride Ele faz um zigue-zague, não tem como provocar um zigue-zague Ah, é verdade, mano Tem uma onda pra passar por cima da árvore Que absurdo isso, velho Nossa, velho Meu Deus Como uma onda Nossa, quem rampou em mim? O cara, ele rampou em mim, velho Os caras se batendo ali, velho Hum, não dá pra fazer isso, Fati, Fih O quê? Tá, você tá Ó, ó, atenção 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 Quase É, mas a gente não rampa Não, a parte mais difícil Realmente é a parte que A rampa dizia de uma árvore No meio do caminho, tá ligado? É, então O difícil não é chegar Não é entrar na cerca ali E passar pro wallride O difícil é se manter no wallride Sim É, eu passei na metade do wallride ali e caí Ok, vamos lá Mais uma vez O bagulho ia tentar parar em cima Igual eu parei aquela hora Só que eu não consegui ficar Levando por cima do wallride É mito Pior que teve uma hora que eu fiquei Mas eu, tipo, não tive foco Em querer ficar, tá ligado? Ó, ó Não, não Pulei Nossa, o carro do cara é tão baixo Que ele não consegue passar Da grama aqui Ele chega na grama O carro dele quina Eita, porra Caraca Consegui, gente Ó, ó o outro Dando ré aqui No meio da pista Ai, puta Caramba Esse cara tá trolando geral Puta merda Ficou muito difícil, velho Vou na bundinha do Drizzy Ah, não deu Ó, eu já fui duas vezes Até a metade do wallride Na primeira curvinha que ele faz O carro não fica O carro fica de lado É, eu só cheguei uma vez Na árvore Mas eu tô confiante, velho É, não Da árvore eu vou passar O fogo é que lá na metade Tem uma ondulação Ele faz uma lombada É a etapa da árvore, não é? Não, é depois da árvore Depois da árvore ainda Tem outra ondulação? Uhum Ah, não brinca Não brinca Ah, desci Caramba Meu Deus, cara Desci Nem entrar no wallride Eu tô no bando muito aqui Tá foda Velho, é muito longo o wallride A gente vai dar uma volta gigantesca Consegui, consegui, consegui Passei Passou? Uhum Adeus, otários Filha da mãe Ainda bem que tem duas voltas Mentira Não, eu olhei a pista Eu vi que era curta Aí o cara O cara colocou duas horas Bom, ela deve ser tranquila, né? Não Nossa, eu não tô chegando nem perto De fazer esse wallride, sério Mano, essa coisa vai durar 40 minutos Última tentativa Antes de desistir Porque, sério Sério Na moral, sério Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Ah, vai tomando Chega Não, não, não Mais uma, pode ir Mais uma Essa não valeu Essa não valeu Porque você não tentou Eu sei que você desistiu Na metade do caminho Não, não desistiu O carro agarrou na grade ali Cacete Então, o teu carro desistiu Na metade do caminho Não quer que você complete Porque agora você vai conseguir Ah, não dá, mano Eu entro na porra do wallride E o carro sai pra fora Cuspido Não Vai, Patife Tente outra vez Vai, vai, vai Tente outra vez Caralho, consegui Me chupa Puta que pariu Caralho Acelera, porra Nossa, eu não tô Consegui também Consegui a segunda Moleque Ou só eu que não vou conseguir Ih, que legal Vou finalizar O med, o segredo é realmente ir no toquinho Só toquinhos pra esquerda Vamos O segredo deve ser bom, med O segredo é saber jogar, mano Sabe jogar, você consegue Ah, então Então já é Então desencana Então vamos trocar de mapa, gente Vamos pro matar-mata Ah, não Eu vou tentar uma vez Eu sei que eu não vou conseguir Mas o segredo foi realmente ir nos toquinhos Durante o wallride Você tem que ficar dando toquinhos pra esquerda Assim, pra Pro carro não cair Porque é o único jeito Entrei na segunda volta Pior, o cara ainda desenvolveu uma corridinha, né Ao redor, tipo assim Deem uma corrida Façam umas voltas Beleza Vamos lá, de primeira, hein Pra ficar bonito Pra fechar esse vídeo com chave de ouro Não, o cara parou na rampa Eu finalizei imitando Eu posso fazer uma montagem E colocar o resultado da última corrida Que eu gravei, né Não, não, não Não, não Não, muita raiva É isso, mano Nossa, velho Eu bati na cerca de novo Vamos lá Eu vou fazer essa tentativa aqui Vai ser o Esses mapas Conquistaram o meu amor Comecei a me fuder no gel Vou dar um spawn e agora vai Ô filha da mãe O cara querendo atrapalhar ali Pior que não tem nem como cheitar o bagulho Vixe, de primeira Foi? Nossa, de primeira Que cagada da porra Que cagada da porra Mitou, moleque Nunca mais Vem com ti o que é nóis Vem com ti o que eu tô esperando aqui no lugar mais alto do pódio Mais Isso aqui é uma honra Só de ter conseguido terminar esse mapa desgraçado Foda-se que eu demorei 50 minutos Tá louco, mano Olha, eu juro, eu já estava chorando Eu já estava desistindo, o André falou Não, cara, tente outra vez, ele cantou a música Tente outra vez Falei, então tá Não é agora Eu acredito no potencial dos mitos, né, mano O cara usar hashtag Sou mito não vai fazer um allride, velho Que história é essa? Pois é, velho Pois é Pois é Pois é Pois é Já parei Já tô assistindo uma ladinha aqui O mage é o café com leite da galera Tô por aí Não, é que, mano Sem maldade Depois que eu tô, tipo, 5 minutos no mesmo ponto da corrida Eu quero chorar e pedir fora da minha mãe Já deu Nossa, que cara Bom, pessoal, já terminando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado, Meio de André Por virem sofrer comigo neste mapa Terrível É nóis Valeu E quem é bom mesmo Vai agora no mapa Joga E manda um print pra mim lá no Twitter Marca aí Usando a hashtag sou mito É, é isso aí Usando a hashtag sou mito Pessoal, muito obrigado Um abraço pra ti E até a próxima E valeu